Olá, estamos iniciando mais um Bate-Papo aqui pelo Batev. Se eu quiser fazer um resumo muito pobre da vida do meu entrevistado de hoje, eu posso dizer que ele foi perseguido pela Brigada Militar e presidente do Tribunal de Justiça Militar. Que ele foi ladrão de banco e presidente do Sindicato dos Bancos e do Banrisul. Quem conhece a história do Rio Grande do Sul sabe que eu estou falando de João Carlos Bona Garcia, meu entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo, no Batev. Música Participe da Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Música Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Meu querido Bona Garcia, é um resumo muito pobre, mas é uma brincadeira que muita gente faz contigo também. Prazer te ter aqui e obrigado pela presença. Prazer, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Sempre é bom estar aqui, trocando ideias, nesse bate-papo. Inclusive, Felipe, essa brincadeira, o nosso querido Pedro Simão, Brito e tantos outros faziam comigo. Mas como você entendeu que o termo era expropriar o banco? Expropriar era o termo. Não foi assaltante de banco, foi expropriador de banco. Era um período que nós estávamos vivendo muito complicado aqui no Brasil, que era uma ditadura militar. E nós lutávamos pela liberdade para derrubar a ditadura militar. Que estava na VPR, né? Estava na VPR, Vanguarda Popular e Revolucionária. Era uma organização que estava o Lamarca também. Então, é o seguinte, só para contar um trechinho, quando eu fui para o banco, que eu fui diretor do banco. Banco Barrissura, esse caso. No outro dia, eu estava lá e existia ainda, hoje não tem mais, aquela sinopse, aquele livro que era um resumo das notícias. E eu vi que estava faltando uma página. E aí eu chamei a menina e disse, conta, mas por que me entregaram faltando uma página? E ela ficou vermelha e tal, disse, olha, achando que o senhor ia ficar um pouco constrangido e tal. Eu digo, não, deixa eu ver o que tinha na página. Era uma reportagem, eu acho que era do Jornal do Brasil, não me lembro bem, mas era de São Paulo, do Rio, que estava lá na página, na primeira página, na minha foto, e dizendo, entendeu? Mas é bem esse termo, expropriador de banco, hoje banqueiro. Então, eu digo, não, olha, faço questão que você distribui para todas as agências, para todo mundo saber. Até porque nunca foi escondido isso. Nunca foi escondido, sempre foi colocado e tal. Nunca foi. E mais, Felipe, eu acho o seguinte, na época que muita gente, depois que o fato passa, depois de muitos anos, as pessoas dizem, ah, pois é, você vê, eu fui naquele impulso. Não, nós fomos conscientes, nós queríamos atingir a nossa meta, que era mudar o país. Entendeu? Então, o seguinte, eu não tenho nada a esconder. O Gabeira diz o seguinte, que boa parte queria democracia, mas boa parte queria uma ditadura comunista. Sem dúvida nenhuma, está correto o Gabeira, é verdade. Por quê? Que era trocar uma ditadura militar por uma ditadura comunista, nesse caso. Por que isso aí, Felipe? Porque tudo tem uma razão de ser. Inclusive, depois, se você quiser, a gente pode abordar um pouco a situação atual que nós estamos vivendo hoje. Naquele período dos anos 60, nós vivíamos no meio, entendeu? Nós éramos produtos da Guerra Afriana. Nós estávamos dentro de dois blocos. Era a União Soviética de um lado, depois da Segunda Guerra, e o imperialismo americano do outro. Então, o seguinte, não tinha, se você quisesse participar, se você não fosse uma pessoa alienada, você ia se posicionar de um lado ou de outro. Não existia tucano, não existia muro, não existia você ficar em cima do muro. Ou era de um lado, ou era do outro. E isso aí, entendeu, fazia com que você tivesse um projeto. Naquela época, se discutia muito a questão do socialismo e a questão do comunismo. Muito. Então, na nossa cabeça, a liberdade era sinônimo de socialismo. Esse era o conceito que se tinha. Agora, o comunismo, aí, é uma ditadura do proletariado. Ou seja, a classe majoritária na época, coisa que hoje não existe mais, era a classe trabalhadora. Então, teríamos, na nossa cabeça, derrubar o sistema e a maioria da população que era a classe trabalhadora assumiu o comando do país. E as teses do Lênin, porque, veja bem, é um fato interessante, a história é um negócio fantástico. Não era para ser na Rússia, que era um país menos desenvolvido. Era para ser uma etapa superior ao capitalismo. Era para ser na Inglaterra, na Alemanha. E foi na Rússia completamente feudal ainda, na época dos Kizárez. Então, aí, vem a questão da teoria do Lênin, que era, entendeu? Uma teoria, vamos dizer assim, mais de força. Derrubar pelas armas e impor um novo sistema. E aí, vem a questão que fala da ditadura do proletariado. Então, quando falam assim, ah, era um regime e tal. É verdade, não tem dúvida nenhuma. Ninguém precisa estar escondendo nada, entendeu? Só para não perder esse gancho do dia que tiraram lá a folha do clipping do Banrisul, que dizia lá, o expropriador de bancos chega a presidente do banco, o diretor do banco naquela época ainda. Como é que foi quando você chegou no Tribunal de Justiça Militar? Teve muito disso? Tu encontrou alguém lá que ainda era do teu tempo? Com certeza, Felipe, foi um terror. Porque, veja bem, eu, quando eu fui para lá, que o AOAB, entendeu? Na época, o presidente era muito meu amigo. E ele disse, não te preocupa, nós vamos te dar todo o apoio e tal. Aí o governador, entendeu? Assinou o ato, me nomeando como juiz. Quando eu cheguei lá, já foi um problema, porque já tinha uma ação, entendeu, judicial, para mim não tomar posse, entendeu? De colegas lá dentro, de juízes, colegas, meus futuros colegas, com uma ação judicial para não tomar posse. Por quê? Por uma questão ideológica. E aí foi a julgamento. Eu ganhei para o VOA, ou seja, foi maioria do Tribunal de Justiça, que disse, não, que é isso, não tem sentido. E eu entrei. Então, eu entrei... Era o primeiro caso, continua sendo o único caso, né? O único caso no Brasil. Continua sendo o único caso, mas naquela época, então, chamou a atenção, porque, afinal de contas, alguém que tinha sido caçado, preso pelos órgãos militares lá na ditadura, estava chegando ao Tribunal de Justiça Militar. Foi notícia nacional. O primeiro e o único... Aliás, eu digo hoje, o único caso no Brasil. Continua sendo o único caso. Sendo o único caso no Brasil. Quando alguém diz assim, a tua vida dava um filme, já deu, né? Já deu um filme. Já deu um filme. Você imaginou que ia acontecer isso? Não, nunca imaginei, não tinha essa pretensão. Eu sempre fui uma pessoa humilde e tal, jamais tinha. Mas o Paulo Nascimento, ele lê o livro, a gente fez o Mecky North, entendeu, lá em casa. E ele disse, olha, isso aqui dá um filme fantástico, vamos fazer isso. E aí que entrou o Leonardo Nascimento, entrou todo o pessoal de atores. E esse filme, só um parêntesinho, é um dos filmes mais vistos no Brasil, esse filme brasileiro, e está em 45 países, rodando até hoje, em 45 países. Legal. E o próprio diretor, que é o Paulo Nascimento, porque isso aí passou no Festival de Gramado em 2009. E até hoje está rendendo. Então o Paulo diz, pô, é um negócio fantástico. E ele passou não só no circuito, mas nas universidades, colégios, enfim, entendeu? Mostrando aquela realidade. Ele conseguiu criar o clima daquele momento. É muito bem dirigido o filme. Mora, é tanta coisa, é tanta história, é tão pouco tempo, vamos lá. Voltando lá ainda, porque a gente fala muito, porque foi o caso mais conhecido, a troca pelo embaixador americano. No teu caso foi o embaixador suíço. Quer dizer, foram várias ações de diferentes grupos, naquele momento, sequestrando embaixadores. Não é nenhum... Claro, o mais conhecido, até porque também tem um filme, o 4 dias de setembro, é o caso do embaixador americano. E ali estava, por exemplo, Flávio Tavares, está aí até hoje, José Dirceu e vários outros. Mas o teu caso foi o embaixador suíço. Como é que foi aquilo? Aí tu vai para o Chile, tu vai para a França... Olha, tudo começou quando nós estávamos presos na ilha. Porque nós tínhamos vários processos, era muito tempo, íamos ficar muito tempo presos. Nós tentamos uma fuga da ilha e que foi uma pessoa que estava junto com nós, nos delatou. E aí nos tiraram da ilha e tal. Mas antes de a gente sair da ilha, nós fizemos uma lista de nomes que precisariam sair. Só para não confundir com a ilha aqui em Porto Alegre, esse caso... Porto Alegre, aqui. A ilha aqui da... Só para não confundir com a ilha no Rio de Janeiro, a ilha aqui em Porto Alegre. Aqui no Guaíba. Aqui no Guaíba. E aí nós conseguimos, e eu consegui através de um familiar meu, tirar essa lista, e essa lista acabou lá no Rio de Janeiro com a VPR. É aí que estava. E aí que o Lamarca executou o sequestro e nós estávamos na lista para sair. Foi algo assim, organizado, pensado. Não foi dizer, baixa, olha, saí no sequestro. Não, não. Foi algo organizado. Inclusive, teve pessoas que, como o medo era muito grande, Felipe. Por exemplo, naquele momento você não tinha segurança de vida nenhuma. Você estava ali, podia, hoje tu está vivo, amanhã eles podiam te matar, que nada ia ocorrer. Nada ia ocorrer. Inclusive, quando quase me mataram na tortura, e depois disso, o pessoal, na hora da saída, me disseram, olha, Bona, dessa vez você saiu, você sai com vida. Mas nós vamos te matar. Te avisaram. Não, não, avisaram. Nós vamos te matar, entendeu? Não tem dúvida nenhuma. Então, teve alguns companheiros que... Tinha o que aí? 20 anos, né? 23 anos. 23. Já estava há 7 anos na resistência. Aí o seguinte, teve companheiros que imaginaram o seguinte, se por acaso descobrem onde está o embaixador e pega o embaixador, vão nos matar. Porque se disseram, se nós descobrirmos onde está o embaixador e pegarmos, vocês estão mortos. Então, na hora de assinar, você tinha que assinar um documento dizendo, aceito deixar o país. E teve um companheiro que, na hora do seguinte, se eu botar aqui, digo, aceito, e descobrir onde está o embaixador, eu estou liquidado. Então, ele botou não. E aí, com ele botar não, ele achou que daria, que iam tirar de qualquer maneira. E acabou não saindo. Entendeu? Então, nós colocamos sim, já no âmbito disso. Inclusive, antes de sair, teve um tenente de dia que estava lá, no 19 aqui, uma pessoa extraordinária. Eu reconheço uma pessoa extraordinária que disse, Bona, olha, faz uma cartinha, manda para a sua família, eu vou mandar entregar em mão. E ele me disse, olha, Bona, eu sinto que tu vai sair do país. Eu sinto que tu vai ter cinco continentes, mas eu preferia você no país. E eu digo, olha, meu amigo, eu também sinto, mas nesse momento, eu prefiro cinco continentes. Era uma questão de vida ou morte. Naquele momento ali era uma questão de vida ou morte. Então, nós saímos, fomos para o Chile. Tu encontrou ele depois? Não, nunca mais. Nunca mais encontrou. Nunca mais encontrei. Fomos para o Chile. Lá eu tive a grata satisfação, Felipe, de conhecer, de conversar, de trabalhar com ele, com o Salvador Allende, que é uma figura extraordinária. Quem estava no Chile nessa época? Tu, o Serra estava no Chile nessa época? Fernando Henrique. Fernando Henrique estava nessa época. É, só que aí era outro patamar. Sim, sim. Eles eram... Já eram profissionais universitários, já tinham ido... Estavam lá, numa boia. Ele estava no Cepal nessa época. Cepal. No Cepal eles... Eram professores, tudo bem. Nós tivemos que chegar lá, como que eu tive uma vida também muito humilde. Eu nunca... Aonde eu chegava, eu tinha que trabalhar, Felipe. Isso aí foi sensacional. Por quê? Não tinha essa de, olha, sou refugiado político, chego aqui num outro status. Não. Não, não. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Tinha que virar. Você foi trabalhar no quê primeiro? Olha, no Chile. Olha, no Chile, quando eu cheguei, eu digo, olha, eu vou ter que começar a trabalhar, até porque eu tinha minha namorada aqui, eu queria que ela fosse para lá também, mas eu vou ter que me virar. Muitos continuaram vivendo, transformando a vida daqui, que era, entendeu? Uma vida clandestina, reproduziram no Chile a vida clandestina, entendeu? O que é difícil você desligar. Sim, claro. E eu fui à luta. E aí foram lá, ofereceram um trabalho incrível, Felipe, porque me disseram o seguinte, olha, tem um trabalho que você vai trabalhar nas vilas, organizar o povo, mas você vai trabalhar como ator de teatro. E você... Você tinha tido alguma experiência aqui? Aí eu disse, sim, sim, sim. Felipe, eu nunca tinha ido a teatro. Não tinha, eu era do interior. Felipe, eu nunca sabia nada de teatro. Mas, na necessidade... Tu foi bom ator, tu blefou com eles e eles acreditaram. Acreditaram. E mais, todo mundo ria, porque quando a gente apresentava, porque o meu portunhol era o ívio, mas eu tive que aprender trabalhando. Agora, foi sensacional, por quê? Porque eu aprendi a fazer política no Chile. Segundo lugar. O Chile de Allende. De Allende. E aí, logo na sequência, veio um golpe lá também. Sim, veio um golpe. E veja bem por que eu aprendi a fazer política lá. Quando nós íamos discutir política brasileira com os sindicatos, com os partidos, eles nos davam lições, um banho sobre política brasileira. Eles sabiam mais sobre Coluna Prestes do que nós. Por quê? Porque nós éramos muito bons na Grande Marcha do Mal. Nós éramos muito bons na história do Lênin. Nós éramos muito bons, entendeu, na Resolução Russa. A gente tinha olhado para o exterior e não olhava para dentro. Não olhava para cá. Não olhava para dentro. E sabíamos pouco da nossa história. Mesmo que a Marcha do Prestes tenha acontecido no Rio Grande do Sul, a partir de Santo Ângelo, a Coluna se estendida. Nós estudávamos mais lá. Porque naquele momento de Guerra Fria, tudo era direcionado. Era a questão do Tchê, do Fidel... Deixa eu te fazer uma pergunta. Observando hoje essa questão, e até porque tu viveu, nesse caso, a educação daquele momento. Não foi também pouco o interesse do Vargas, da era Vargas, em contar a história do Prestes e na sequência, sim, já a ditadura? Bom, tem uma figura aqui, que é uma figura mítica também, brasileiro, não fizeram crescer a imagem do Prestes, tinha um ciúme, alguma coisa... Tu identifica isso ou uma... Identifica, inclusive pelo seguinte, porque o Getúlio convidou o Prestes para ser o comandante das Forças Armadas. E o Prestes, como já tinha ligação, entendeu, com os russos, com os russos, achava que ele não seria, ele era um restanceiro, que ele não ia... E outra, o Getúlio nunca foi de esquerda, nunca foi comunista. Ele serviu para o momento histórico brasileiro, que era o momento de, entendeu, industrializar o país, e que a classe dominante na época não entendeu. Tentaram dar um golpe nele em 32. Assim como o Jango, vamos ser claros, o Jango nunca foi de esquerda, o Jango nunca foi comunista. Derrubaram ele por causa da Guerra Fria, porque os militares queriam o poder em 54. Não conseguiram com a morte do Getúlio. Demorou 10 anos. Sim. Depois conseguiriam em 64. Entendesse? Então é o seguinte, na história brasileira também, tem muitas coisas que as pessoas têm que aprenderem. Por exemplo, agora, uma coisa que me deixa triste é a situação atual que nós estamos vivendo. Eu quero conversar mais contigo sobre essa polarização. Mas voltando, voltando. Eu quero conversar contigo sobre essa polarização, até porque a gente tem aí, exatamente agora, hoje é o domingo da eleição, tem esse segundo turno para resolver em vários estados, e essa situação é do que vai ficar aí. Mas só me diga o seguinte, só para fechar lá, porque senão a gente começa, tem muita coisa para falar com esse senhor. Tem um golpe no Chile. Tá. E aí... Saí na Argentina, tentaram me sequestrar na Argentina, entendeu, para me trazer para o Brasil. Pois é, do Chile, aí o Chile dá o golpe no Chile, o Pinochet assume no Chile, você vai para a Argentina, porque recrudece lá para todo mundo também. Porque eu saí, consegui entrar na Embaixada Argentina. Eu fiquei ainda um mês esperando. Nós tínhamos notícia que havia uma possibilidade de um levante, entendeu, no sul do Chile, a favor ainda de... Do Alêndio. Não há... Isso, não. Do Alêndio, não. Do Alêndio já estava morto, mas... Da consequência. Da consequência. E aí estamos esperando, aí não deu mais, aí os vizinhos já não suportavam mais, tinham medo, porque eles diziam que, bora, tem que ir embora, porque nós vamos acabar sendo penalizados, eles vão nos matar se você ficar aqui, entendeu. Eu consegui tirar a minha mulher e meu filho pequeno, com a ajuda dos padres que foram lá e tiraram, e aí eu tive que sair, e aí consegui entrar na Embaixada Argentina no último minuto do toque de queda, porque o toque de queda era às três da tarde, três. Aí faltava dez minutos, o Jean Marc, que foi presidente da ONU, foi no abrigo da ONU e me disse, bora, vamos, porque aqui eles não te garantem a vida. E os militares estavam me procurando lá, e os militares brasileiros também. E aí ele me largou, uns cinquenta metros do portão da Embaixada. Eu saí caminhando, faltava, acho que, dois, três minutos do toque de queda. Não tinha ninguém na avenida, ninguém. Só, entendeu, os ninhos de metralhadora e os militares guardando a Embaixada. Mas naquele horário o Embaixador ia sair, então eles abriram o portão. Isso o Jean Marc sabia. E aí eu fui caminhando. Eu não sentia as pernas, Felipe, eu estava deslizando. Deslizava-se. Deslizava. Quando eu vi a portão da Embaixada aberta, eu corri tanto, que eles jamais pensavam que eu ia tentar entrar. Aí eles ficaram, entre me atirar com a metralhadora, eu me agarrar, e eu consegui derrubar os dois, entendeu, na entrada. E entrei correndo. Tanto que o jardineiro lá da Embaixada, que devia ter umas quinhentas pessoas lá dentro já, o jardineiro, o gozador, me disse, Poxa, moço, para, para com o senhor, não, o senhor vai pular, o muro vai cair do outro lado. Já está dentro. Já está dentro da Embaixada. Já está dentro. Então, e aí, depois a gente foi para a Argentina, aí tentaram nos sequestrar na Argentina, inclusive também com um delator daqui, que eu acho que prejudicou muito o Jango naquela época, que era um sargento, Albiri, que depois a própria repressão matou o Albiri, para ele não falar, e quando eu vi que era um cerco, eu liguei para o Miguel Arraes, o Miguel era meu amigo, eu já tinha estado na Argélia, e o Miguel me conseguiu um lesse-passer para chegar até a Argélia, e aí a ONU me deu a passagem, entendeu, o governo argentino me deixou e tal, e a gente acabou saindo. Agora, era uma situação muito difícil. Aí nós estamos falando de 60 e... Foi de 70 e... 70 já. 73. 73. 73. Para você ter uma ideia, eu como eu estava na Argentina, eu não tinha direito de ficar na Argentina, eles me davam 10 dias para mim achar um lugar para ir. Alguém que te quisesse, alguém que te abrisse a porta. Eu não tinha nenhum documento, Felipe. Eu não tinha nada, só a roupa. E aí eu comecei batendo as embaixadas. Para você ter uma ideia como é que é a situação, é o seguinte, aí naquela época tinha a RDA, a República Democrática da Alemanha, e a Alemanha Ocidental. Aí fui na República Democrática da Alemanha, que é o normal, né? Normal, bati lá. Olha, eu estou aqui, quero pedir asilo para lá, eu tenho que sair daqui. Só para que, como as pessoas, como estão unificadas, a RDA, que era democrática, na verdade, era ligada à União Soviética nessa época. Era a área da União Soviética. Era oriental no caso. Isso, foi a divisão da Segunda Guerra. Exatamente. E aí eu fui lá e me deram um chá de banco, fiquei aguardando, aguardando. Aí veio o responsável e me disse, olha, infelizmente nós não concedemos o asilo para o senhor. Eu digo, por quê? Ah, porque o senhor não é comunista. Sim, eu era da VPE, mas não dá lá, só... Só comunista. Só comunista. Bom, se lá não deu, aí então vai dar lá no Ocidental. Fui lá. Não, só comunista. Só comunista, bati lá na porta. Aí me deram um chá de banco, veio lá o representante, falei, infelizmente o senhor não vai poder entrar na Alemanha Ocidental. Por quê? Por quê? Porque o senhor é comunista. Essa era a situação. Não tinha um lugar na América Latina para ir. Coisa perigosa agora também. Não tinha um lugar, entendeu? E aí eu acabei indo para a Gélia. Poderia ir para Cuba, complicado, mas poderia. Mas aí a minha esposa tinha passaporte brasileiro, ainda, e eu queria preservar. Então acabei indo para a Gélia. Só para dois, um minuto. Mas nós pegamos um avião que passava por... Na Gélia quem comandava os brasileiros era o Miguel Arraes. Miguel Arraes. Ali ele tinha feito... É do Cadáver. É. Não, não. Não, não. É do... Que era outro nome lá, agora eu não estou lembrando. Eu não vou lembrar. Do... Bom. Mas era o Miguel Arraes que concentrava. Ali ele concentrava a ação. E aí, mas passava pela capital da Espanha, o avião, chegava na Espanha. Fazia a Via Madri. Via Madri. Aí quando chegamos em Madri, já uma voz, um alto falando. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de fulano, fique no avião. Aí já veio a polícia. A Interpol nos pegou no avião e levou até um restaurante. Sentamos lá. Ficou nos vigiando até vir um avião de Aralxerri para nos levar, entendeu, para a Gélia. Aí chegamos na Gélia, chegamos como líderes, como vitoriosos, entendeu, e talvez como burro. Uma situação da outra, entendeu. E a tua vida sempre foi assim, né, de Aralxerri para os seus filhos. E depois da Gélia a gente foi para a França, fez a vida, entendeu, na França. Aí, bom, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente fala sobre a volta ao Brasil e eu quero conversar com ele sobre o momento atual. Bate-papo de hoje recebe João Carlos Mona Garcia ao vivo aqui na Casa Bonita. Mais esse programa especial para você que nos acompanha no Batev. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Música É chegada a época da busca começar Nos fundos dos armários, cabides e gavetas É onde se escondem cruzões, meias e jaquetas Toda roupa que achar para muitos vale ouro Sempre é hora de noar, dividir o seu tesouro Participe da campanha do agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul. Bate-papo de hoje recebe João Carlos Mona Garcia. No primeiro bloco a gente conversou com ele a respeito de 64, pré-64 um pouco, né, E depois a sequência ali do que aconteceu, a saída dele do Brasil, a ida para a Argélia, que foi onde a gente terminou. 70, tu volta para o Brasil em 70... Depois da Anistia. 79? Final. Final de 79. Final de 79. Eu já vim passar o Natal. Como é que vocês acompanhavam lá a abertura? Muito bem, porque o seguinte... Você estava na França nessa época. Isso. Como eu fui naquela época, tomei a decisão. Eu era um dos dirigentes da VPR no exterior, tomamos a decisão de terminar com a organização, não tinha mais sentido. E aí eu fiquei independente, não pertencia a organização nenhuma. E aí eu fui para a França, a RAES me ajudou, as Nações Unidas nos ajudaram. Eu entrei com passaporte falso na França, porque eu não tinha asilo também. Aí me apresentei na ONU, depois fui na polícia francesa. Contei, olha, eu entrei com passaporte falso, botei fora, enfim, quero ter a minha vida aqui. Aí veio a série, veio já com dois meninos, um chileno e outro argelino, que tinha nascido na Argélia. E fui morar lá, fui trabalhar lá e foi tudo bem. Qual era a profissão lá, na França? Olha, eu comecei com o seguinte. Quando eu cheguei lá, me arrumaram um trabalho para fazer pesquisas, enquete. E tu sabe que para fazer pesquisa, tu tem que conhecer bem o meu nome. Tu não te arriscou no cinema francês, por exemplo? Tinha feito curso de teatro no Chile, não quis te arriscar no cinema. O meu mão doa, essa turma ali, vai queira. Aí fui trabalhar. Aí ela disse, conhece pesquisa? Conheço, não tem dúvida nenhuma, deixa para mim, vou fazer. Sempre me virei bem. Aí fui trabalhar lá, trabalhei no INRA, no Instituto de Pesquisas Agronômicas, que tinha em Paris. Aí trabalhei um tempo lá, fiz francês, estudei direitinho. Consegui entrar na universidade, na Sorbonne, fazer o curso de economia, enfim. E aí foi indo a vida, vamos dizer assim, normalizou. Baixou a poeira. Baixou a poeira. A minha esposa, entendeu, fez a universidade lá de enfermagem e tal. Tudo bem. Os meninos indo para a creche, depois colégio e tal. O governo brasileiro te procurava ainda? Não, controlavam. Controlavam, mas lá não... Me controlaram até a volta. Mas lá não tinha uma ação efetiva, assim, uma coisa... Não, controle só. Inclusive, me controlaram até 5 anos depois que eu estava no Brasil. Se eu tenho documento... O DOI-COD liberou tudo, né? Vocês têm hoje todos os documentos. Então é o seguinte, lá, Felipe... Encontros subversivos com o Pedro Simon, com o Brizola. Com o Brizola. Esses encontros subversivos todos. Todos. Tudo era vigiado. E aí, como eu era independente, me convidaram para ser o presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia. Então a Ruth Escobar esteve lá, todo o pessoal, os políticos aqui e tal. E nós criamos um setor também na área de jornalismo. A gente mandava informações para o Brasil. Tinha contato sempre e tal. Então nós acompanhávamos todo o desenvolvimento, toda a evolução que ia tendo aqui no Congresso. A possibilidade da Anistia. E eu fiquei militando nesse comitê muito tempo. E lá tinha todos os partidos e todas as tendências. Reuniu. Porque a esquerda, ela só se reúne no exterior, entendeu? Quando está esse lado. Porque senão é uma briga danada. Mas lá se uniu todo mundo unido e tal. Brigando por algo imediato, comum, que era a Anistia. Então eu participei desse movimento. Reunimos, discutimos. Foi uma atividade intensa, não só no trabalho e tal. Porque depois eu acabei dando aula lá, enfim. Estava a vida normal. Aí quando deu a Anistia, sem dúvida nenhuma, nós paramos com tudo. E teve fatos pitorescos, por exemplo. Quando a minha esposa foi renovar o passaporte dela na Embaixada, a Embaixada, o Conflado, eles tomaram o passaporte dela. Porque estava escrito no passaporte. Porque quando o meu filho nasceu primeiro, eles escreveram no passaporte. Atenção, o proprietário e tal desse passaporte, a proprietária é casada com um terrorista, nome fulano e tal. Ah, sim! No Brasil tem um filho que se chama assim tudo. Agora ela chegou a renovar, o consulado tomou o passaporte dela. Aí foi um escândalo, porque aqui no Brasil, teve o José Carlos Dias, outros advogados, que queriam entrar com uma ação... O José Carlos Dias, que depois foi ministro da Justiça, inclusive. Sim, foi ministro da Justiça. Entrar com uma ação de um sequestro, entendeu, de um brasileiro no exterior. Sim. Quer dizer, não tem sentido. Aí, imediatamente, eles disseram, não, não, erramos, nos ligaram para a nossa casa, disseram, não, vem aqui, vamos lhe devolver um passaporte e tal. Deram outro passaporte, enfim. Sem a anotação aquela, porque senão... Não é um absurdo. Saiu na Veja, aqui na página, na capa da Veja, entendeu, a foto dela, saiu dentro da Veja, entendeu, um brasileiro, entendeu, impossibilitado de sair de um país estrangeiro. Quer dizer, não é possível. Mano, você falou na anistia. A lei é para todos, para os dois lados. Muita gente, há algum tempo atrás, agora até menos, mas se falou em revisar a lei. O Supremo Tribunal Federal disse que não. Mas qual é a tua posição, tu que esteve lá, assim... A lei atingiu todo mundo, beneficiou os dois lados. Olha aqui, Felipe, é uma coisa que... Logo que eu saí do Brasil, logo que eu saí da prisão, eu guardava muito rancor. Guardava muito rancor porque o que fizeram para a gente, entendeu, não se faz para inimigo. Então, mas com o tempo, Felipe, isso aí foi passando, passando. Tu vai entendendo, tu vai amadurecendo. Tu não perdoa, mas tu entende. E aí, eu não vivo com rancor. Eu não tenho rancor nenhum, não tenho rancor de nenhum. A única coisa que eu acho é que o que foi feito em nome do Estado brasileiro, não é indivíduo. Não é o Átila Rochessa que me torturou uma noite inteira, barbaramente, com um médico, né, me avaliando e dizendo pode bater que o guri aguenta. Não é isso aí. Não é a pessoa, mas o Estado brasileiro, entendeu, encarcerou, torturou, matou, entendeu. Pessoas de forma, entendeu, completamente fora do contexto, assassinos e tal. Então, isto deve vir à tona. As pessoas têm que ser contada. A história tem que ser contada. A história tem que ser contada. Tu não pode mascarar a história. Eu admito tudo que nós fizemos, entendeu, em página aberta, tudo que a gente queria. Teve crime dos dois lados, teve ações dos dois lados. Ações dos dois lados. Agora, o seguinte, tem que contar essa história, entendeu. Não pode, entendeu, o Estado, entendeu, através de pessoas, né, e o pior, a presidência da república sabia de tudo. Tudo era levado à presidência da república. Olha, vamos matar, vamos fazer e tal. Duas pessoas que moravam, pararam comigo na Argentina. Um que era o Edemuro Pérez Camargo, que era o Cerveira. O Pérez Camargo já tinha sido preso antes, foi o Edemuro Gauchão. E o João Batista Rita, que era o Catarina, foram sequestrados na Argentina, assim como queriam me sequestrar depois, trouxeram pro Brasil. Mataram os dois. E depois incineraram lá no Rio de Janeiro, naquela antiga usina e tal. Então, isso, Felipe, o Estado não pode cometer, entendeu. Não pode fazer, entendeu. Quer dizer, isso a população tem que saber. E isso eu reporto por quê? Porque hoje eu fico triste, triste com a situação que o Brasil está passando. De novo aquele resumo pobre, assim. Até porque a gente tem que acelerar algumas coisas. Muita gente se sente. Aconteceu porque eles transgrediram, porque eles foram pra luta armada. É um resumo pobre. Até porque não tinha outra maneira. Tá. E aí Trump diz o seguinte. Tu não guarda rancor. Não. Tu faria tudo igual? Tu mudaria alguma coisa? Eu te pergunto porque tem gente que diz o seguinte. Sim. Não, eu não faria de novo aquilo. Não, bobagem. Não. Eu vou te desmoronar por quê. Porque na história, Felipe, tu não pode dar marcha ré. Entendeu. A história tu olha pra frente. Tu jamais vai voltar no tempo. Se eu voltasse no tempo, com aquela situação, que você sabe, tu não podia organizar três, quatro, cinco pessoas pra discutir nada que tu ia preso. Tudo era proibido. Entendeu. Com a idade que eu tinha, no contexto de Guerra Fria da atualidade. Uma vontade de você, porque é completamente diferente a juventude dos anos 60 com a juventude de hoje. Tu tava engajado. Tu queria uma sociedade melhor. Não era, entendeu, a rede social. Não era o tablet de tu ficar ali, entendeu, no joguinho e tal. A juventude tava engajada. Se fosse, tudo voltasse. A discussão se dava no mundo real e não no mundo virtual. Não era no mundo virtual. Então é o seguinte, se eu voltasse pra trás e eu com a mesma cabeça que eu tinha, é evidente. Agora, como é que tu vai retroagir no tempo com a cabeça de hoje? É impossível. Não tem como. Só pra fazer um outro corte, tu me disse que tu tava no exterior, tu já tava independente, tu já tinha desmanchado a VPR. Independente. E até por isso tu presidiu esse comitê de ex-exilar. O meu contato maior era com o Arraes. Certo. O Arraes. Brizola. Bom, o Arraes volta e aí volta pro PMDB. Sim. Essa era a ideia. Todos voltarem no PMDB, todos. Eu fui um dos fundadores do PMDB aqui, naquela época era MDB. Mas todos, e aí o próprio Arraes dizia, eu abro mão, não precisa ser eu o presidente qualquer um, mas vamos eleger alguém. O Arraes era um comunista? Não. Não? Não, não, não. O Arraes era um nacionalista, era um socialista, não era comunista. O Arraes não era a favor das teses leninistas, não era nada disso. Porque, eu pergunto se ele era comunista, mas você disse assim, eu me lembro que no início do MDB, nessa volta do MDB, ele tava na esquerda do MDB. Sim. Então, se diz assim, olha, tem um grupo lá, mais da esquerda, mais comunista, o Arraes comanda esse grupo dentro do MDB, que sempre foi essa frente. O Julião, o problema do Nordeste. Sim. Mas que sempre foi essa frente. O MDB até hoje é uma frente, você tem as mais variadas matizes e entendimentos. O grande problema é que a palavra esquerda foi muito deturpada. por exemplo, o que eu vou dizer aqui, vão me bater, eu sei disso, eu escrevi o livro, todo mundo me criticou. Hoje, falo o seguinte, de esquerda, já focalizam o PT. Por exemplo, o Lula, o Lula nunca foi comunista, o Lula nunca foi de esquerda, o Lula foi um sindicalista de resultado. O Goberi tinha uma visão maravilhosa sobre o Lula. Ele, que é uma pessoa inteligentíssima, é uma pessoa, entendeu, que tem um carisma fantástico e tal, mas tu debitar, entendeu, a esquerda dizer que o Lula não, não. Agora, se tu pegar alguns setores do PT, que transitaram pela esquerda, sim, não tem dúvida nenhuma. Agora, o PT... Guardadas as proporções é a mesma questão do MDB, é uma frente também que tem... Olha aqui, pega o primeiro governo do Lula e compara com o governo do Fernando Henrique, tem alguma diferença? Social-democrata. Social-democrata, entendeu. O Merezo na frente, lá no bumbum. É, o tambor da economia que estava batendo. Tambor da economia, depois começou, aí realmente começaram a tropeçar, né, e porque aliados a uma situação internacional que favorecia, como favoreceu o Fernando Henrique depois, entendeu. Então é o seguinte, hoje nós estamos passando uma situação, Felipe, desculpe eu voltar ao tema porque é um desabafo, entendeu, pra gente fazer. Tu sabe que nós estamos passando um momento de transição no mundo, né. Nós estamos saindo de um sistema antigo, entendeu, industrial, para um sistema novo. E esse sistema novo não está ainda definido. E nessa situação, a massa, tem uma massa da população que não acompanha e tem medo desse sistema novo que vai vir. E aí se volta ao passado, com coisas absurdas. Então o que está crescendo hoje no mundo, não vamos desistir, só no Brasil. Um nacionalismo populista desenfreado. Um fundamentalismo que não tem sentido perigoso. A Europa está tomada exatamente por esses dois movimentos nesse momento. E a gente no Brasil, sem o fundamentalismo ainda, religioso, né, esse religioso a gente não tem, mas a gente tem hoje um fundamentalismo político. Acontece o que acontecer, na 1º de janeiro de 2019, o presidente assume, vai estar o país dividido. E outra, dividido e pior, por pessoas com poucas luzes. Isso se perdeu. Isso se perdeu. A gente ainda é tudo bem. Nós temos três minutos. Me diga o seguinte. Você que viveu tudo isso, né, esses últimos 50 anos da política brasileira. 1989, com todos os problemas da reabertura, a gente tinha uma gama de políticos interessantes para votar. Acabamos votando no Collor lá, você acabou se eleger do Collor. Mas tiramos. Mas se tinha uma gama... E assumiu o Itamar que foi bem. Tá. Empobreceu o quadro político brasileiro, né? Terrivelmente. Empobreceu muito. Terrivelmente. Entendeu? Pobre e posições, entendeu, não inteligentes. E o pior, Felipe, o pior. Eu convivo com pessoas, pessoas esclarecidas, culturalmente maravilhosas e tal, e que hoje estão embutecidas pelo quadro político que se apresenta. Ele não quer saber se o cara é bom ou não é bom. Ele é contra alguma coisa. E o voto dele é contra alguma coisa. A gente está vendo nessa eleição. Quer dizer, não é uma eleição de propostas. É uma eleição do eleger o menos pior. Pior. Menos pior. Então, veja bem. E a gente ouve mais o outro apontando o dedo e dizendo aquilo lá do que propriamente dizendo minha proposta. Felipe, eu vou dizer uma coisa. Quer ver como é que vai ser daqui 10 anos? Por exemplo, tu sabe que ninguém discute isso. Tu sabe que hoje máquinas vão produzir máquinas. Tu sabe que a inteligência artificial avança violentamente cada dia. Eu participo de grupos em São Paulo que reúnem pessoas, que discutem, pessoas que estão no topo das empresas e que discutem para onde vai o mundo. Aí eu tive contato, por exemplo, com o robô Watson, da IBM, que é um troço fantástico. É uma porra. Porque, além de tudo, ele capta a tua sensibilidade. Entendeu? Então, é o seguinte. O que vai ocorrer? Um desemprego em massa, Felipe. Vai ter, não é 13%, vai ser um número fantástico. Ninguém discute como fazer. Profissões, Felipe. A gente está olhando para o hoje e não está olhando para o futuro. E isso é rápido, Felipe. É amanhã. Por exemplo, eu estava escutando o nosso querido médico aqui antes. Doutor Luquezzi. Doutor Luquezzi. Olha aqui. Se você pegar, entendeu? Eu vou chegar no médico. Mas se você pegar, entendeu? Logo, logo. Amanhã, entendeu? Profissão de motorista vai desaparecer. Piloto vai desaparecer. Advogacia vai... Só alguns, entendeu? Muito bem. Vão ser boutiques. Vão ser pequenos escritórios. Bancos. Vai ser escritórios de negócios. Entendeu? Medicina. Vai ser... Tu vai entrar, vai ter um negócio que vai escanear o corpo e tal. Já tem, né? E a cirurgia é tudo com robôs, Felipe. Já tem. Vai diminuir. Então é o seguinte. Olha bem, Felipe. O que que vai fazer essa coisa? Nós estamos falando de 10, 20 anos. A gente não está falando de... Agora. Agora. É depois de amanhã. Depois de amanhã. É verdade. Isso aí nós estamos sentindo. Quer dizer, ninguém discute, Felipe. E outras pessoas não estão raciocinando. Eles estão pensando com o fígado, pensando com o ódio. Isso não é bom pro país. Porque daqui... Chega 19. Pode ter 4, 5 meses um novo impeachment. Não dá, Felipe. Será que as pessoas... Ninguém... E outra. Não querem saber. Tu vai querer discutir. Não é... O voto não é racional, Felipe. Infelizmente, nós estamos numa cruzada muito ruim. Eu tenho que fechar. Não, não. Eu tenho que fechar. Então, vou tentar fechar da seguinte forma. Lá, na década de 60, os jovens pensavam em outro futuro. Tu imaginava que chegaria nesse ponto agora? Não, não. Eu fico muito triste pelo país que eu estou deixando para os meus filhos e para os meus netos. Muito triste. Eu posso te perguntar se tu te senti... Nós fracassamos. Fracassamos. Tu te senti derrotado? Derrotado. Fracassamos violentamente. Eu digo nós, sociedade. Fracassamos. Derrotados. Por que? Tu consegue identificar isso? É uma questão assim do... O Brasil sempre é aquele negócio do Brasil do futuro. É o país do futuro. Tá. Mas vamos lá. Mas por quê? É a nossa colonização? É a nossa gente? A gente não tem jeito mesmo? Por duas razões. Primeiro, a questão internacional que está mudando. E segundo, a nossa própria formação. Entendeu? Nós não fizemos revolução nenhuma aqui, Felipe. Nunca. Nós só olhamos a dos outros. Todo mundo fica olhando os Estados Unidos. Olha o processo americano. Olha como é que eles formaram o país. isso. Isso faltou. Faltou essa... Faltou essa... Nós que ficamos cantando, sirvam nossas façanhas aqui, a gente pode dizer o seguinte, que faltou... É ruim dizer, mas faltou uma grande guerra civil que se indisse mesmo esse espírito... Faltou. Faltou uma decisão, faltou uma orientação, faltou uma posição. Essa... 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 Essa indiosincrasia que o brasileiro tem de... De acomodar as coisas não funciona. Está dentro da família... D. Pedro, quando chegou aqui, nós estamos acomodando tudo. É um horror. Por exemplo, nem história a gente conhece, Felipe. Por exemplo, se eu te perguntar aqui para qualquer aluno sobre... Ah, D. Pedro II, que para mim foi um estadista fantástico. Foi. Ninguém conhece, Felipe. É verdade. É verdade. E nós estamos aí cantando façanhas, entendeu? Umas quarteladas aí que só prejudicou. E a gente só se lembra do museu quando o museu incendeia. Só. Bora. Prazer em te rever. Prazer. Obrigado. Obrigado mesmo. Vou falar contigo. Meu entrevistado, João Carlos Bona Garcia. A gente fecha o programa. Hoje vem da rua a informação dele, hein? Guaraci Andrade na volta com muita informação do que está acontecendo em Porto Alegre. O bate-papo volta em instantes. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. E o bate-papo volta aqui da Casa Bonita acionando meu querido Guaraci Andrade, que não está conosco aqui, né? Está circulando por Porto Alegre e traz agora a nossa agenda social da semana. Alô, Guaraci. Olá, Felipe. Eu não estou aí contigo no estúdio da Casa Bonita pelo motivo muito especial. Eu estou acompanhando a agenda social da semana. Vamos começar pelo belíssimo baile de debutantes do Grêmio Náutico União, onde eu acompanhei o desfile de 65 meninas e um para um público de quase 2 mil pessoas. Quer dizer, é o maior baile do estado, onde o presidente Nája recebeu com a sua diretoria todas as convidadas e as suas famílias e mais os convidados da noite. Felipe, eu também, logo depois daí, eu fui no casamento da NTX, do Juliano e da Janaína Nardes, que vem a ser a filha do ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O casamento estava belíssimo, 400 convidados e também uma bela decoração realizada pela Autentic Eventos, pela Roberta e a Andréia Pinto só. Eu vou continuar, na quinta-feira a gente teve também um belo almoço do Grêmio Náutico União na Ilha do Pavão, em função da inauguração da sua mais nova aquisição, que é o Catamarã, que a diretoria do Grêmio Náutico União oferece para os seus sócios mais comunidade, mais conforto e mais rapidez na travessia do Cais do Porto até a Ilha do Pavão. Então, de volta para o Cais do Porto. Quer dizer, foi um belo almoço com a presença do Capitão da Marinha, a Mauri Gomes Júnior e seus associados. Também tive no primeiro encontro de entidades e clubes náuticos do Rio Grande do Sul, lá no Iate Clube Guaíba, onde eu falei com o Comandante da Marinha, Capitão Mar e Guerra, a Mauri Marcial Gomes Júnior. Também falei com o gaiteiro Borguetinho, que fez uma apresentação com a fábrica de gaiteiros, com os meninos aí que a gente está mostrando. E também falei com o Aleixo Belove, que é o maior navegador do Brasil, com cinco voltas ao mundo. É contigo aí no estúdio, Felipe. E com o Guaraci a gente encerra o programa. Muito obrigado a você pela sua sintonia aqui no BATV. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. A qualquer momento nos acione lá no YouTube. Veja o programa de hoje com o João Carlos Bona Garcia e também os nossos outros programas com os vários entrevistados que já passaram aqui pela Casa Bonita. Muito obrigado a você pela sua sintonia. Até a próxima. Tchau.